O nosso dente nasceu. O que que nasceu? Nossa hortinha? Ai. O que que tá nascendo aí? Fala assim, cenourinha. Não quero. Hum? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo, tem que esperar ela nascer. Não pode bater o pauzinho nela que ela morre, tá? Ó, tá nascendo a rúcula. O rabanete, a cenoura. Rabanete, cenoura. O alface tá bem devagar, mas tá nascendo. Aí onde ela plantou? Tomate, né filha? Pimenta, doce. O que mais? Pimenta, doce. O que mais? Salsinha? Salsinha. Ah, mais. O que a gente plantou? Tomatinho, né? Tomatinho, vamos lá, vovó. Vamos aonde agora? Lá. Lá onde? Mãe, vamos montar. Pera aí, deixa a vovó fechar aqui. Olha aqui, que lindo, ó. Ó, o rabanete é o que tá crescendo mais rápido. Ah, tá nascendo o pé de... Tá nascendo também o pezinho de pimenta. A cenourinha nascendo, ó, gente. Ó, a cenourinha tá nascendo. A rúcula. Ó, dá pra plantar em vaso também, viu, gente? Ó. Esse é o vaso de... O que tem aqui mesmo? O que tem aqui mesmo? Beterraba. Esse é o vaso de... É... Salsinha. E aqui ela plantou tomate, né, amor? Aqui também um pé de tomate, que a gente plantou um ipê, mas ele não deu muito certo. Né, amor? Dá tchau. Tchau, dente. Eu vou... Mas olha pra mim. Eu vou ver galinha azul. O que você vai ver agora? Azul. O que você achou? Olha, mostra pro pessoal o que você achou. Vou ver azul. Ovinho. Você achou um ovinho? Sim. Dois ovinhos, né? Mas não pode cheirar. Dá aqui pra vovó. Quem vai comer esse ovinho? Quem vai comer? Eu. Você? Mamãe e mamãe. Então vamos. Tchau. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.